Chama a Alessandra pra mim de volta aqui, pra ela contar do caso lá de Caratinga, né? Dois homens de 21 e 40 anos foram presos suspeitos de uma tentativa de homicídio. Eu tava falando aqui, Alessandra, que a gente viu a quantidade de armamento, munição na mesa, o momento que você falava e o seu sinal fugiu. Você vai retomar isso aí. Pois é, Nico, muita coisa, como você mesmo mencionou aí, a coisa foi pesada, muito material apreendido aí nessa ocorrência. Mas como que foi essa apreensão? A polícia foi acionada sob a informação de que acontecia disparos de armas de fogo nesse bairro aí, o Nossa Senhora Aparecida. No momento em que a polícia se deslocava pra atender essa ocorrência, ela recebeu uma nova informação de que esses homens, eles teriam fugido de carro, e então a polícia foi atrás, buscou localizar onde estava esse carro, localizou, começou então a perseguição policial ali. Num certo momento, o veículo em que esses homens estavam, esse veículo, acidentou. A polícia então abordou os homens, eles foram presos, os homens de 40 e também de 21 anos. Eles teriam ainda, Nico, tentado matar um adolescente de 16 anos. A polícia, o homem de 40 anos, contou que disseram pra ele que esse adolescente estava querendo matar a filha dele. Então, ele foi atrás desse adolescente pra resolver ele mesmo a situação. Aí, nessa ocorrência, o resultado foi a prisão, aliás, a apreensão, né, além da prisão dos dois homens, a apreensão desses materiais todos que a gente vê aí nas imagens, né, vários revólveres, pistolas, munições, coldres, carregadores, smartphones de alto valor de mercado e também o veículo, Nico. Foi preso. Agora vai explicar lá, né, a polícia naturalmente deverá enviar esse armamento pra perícia pra confirmar o exame de balística, né, pra dizer qual arma que foi utilizada ou não, né. É, vamos aguardar aí. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação.